Música Boas pessoal, sou o Circas e estamos aqui de volta para mais um episódio da série Vida Minecraft Muito bem, vocês devem estar agora a perguntar-se porque é que eu não tenho o meu set, a minha armadura, o meu capacete e essas coisas todas Eu já vos vou explicar Vamos enquanto eu pôr pelo caminho, vou explicar Eu estive a fazer modificações bem grandes na minha XP Farm para ficar muito mais eficaz e ser só com um ou dois toques nos Skeletons para morrerem E o que é que aconteceu? Enquanto estive a iluminar aquilo tudo, estive de entrar lá onde estava o coiso, como é que ele se chama? Já não me lembro O Spawner Eu acabei por morrer e perdi a minha picareta e não sei o que, porque quando cheguei já estava tudo... já tinha feito tudo de spawn E perdi a minha picareta, perdi tudo E tive de estar a fazer ferramentas e coisas de todas de género, novas E pronto, agora eu vou explicar o que é que eu estive aqui a fazer Deixem-se só meter isto assim, bonito Ok O que é que eu estive a fazer então? Eu tapei esta parte toda aqui, né? Já estava tapada, mas eu tapei isto tudo Tapei o buraco todo que estava aqui em baixo Que era onde estava a descida, né? E o que eu fiz foi Um elevador De água com Com sinais E está a passar Basicamente por cima disto E o que faz é Vamos descer aqui Estava com lava e eu coloquei água e não sei o que É por isso até que eu tenho obsidian Numa das... dos meus chests Mas não apanhei este, não me apeteceu Porque foi com a picareta, ainda tinha lá a picareta, né? Pronto, podem ver aqui Isto feito de vidro E eles estão a cair de lá de cima Não sei se conseguem ver Estão a cair de lá de cima E pronto, e caem aqui Alguns até morrem Por causa da queda ser bem maior Agora Mas podem ver, olhem só Já está Depois é só fazer assim e já está E pronto Está muito mais eficaz E podem ver que eu já tenho nível 37 De estar a testar e não sei o que Eu cheguei a fazer mais dois níveis para baixo Mas eu via que quase todos morriam E ficava só um Por exemplo, caíam três E ficava só um desses três Mas agora pronto Agora caem uns cinco e morre um E já caiu outro aqui Pronto, estão a ver? Com dois toques morrem Então, eu acho que está muito melhor Muito mais eficaz Alguns morrem com dois toques Mas a maioria morre com um E acho que está muito melhor assim Assim pelo menos pronto Está muito mais eficaz Para mim Não tenho de estar-me a chatear muito E não sei o que Podem ver que eu aqui modifiquei também Porque eu tive de fazer a parede Um bocado para aqui Por causa de estar a... Porque eles estão a passar por aqui Aqui atrás destas cenas Destas pedras Tem aqui a água E eles estão a passar E pronto E vão para lá para baixo E caem e morrem Morrem não Eu os mato Mas pronto E pronto Era isso que eu... Foi isso que eu fiz off camera E perdi essas coisas todas Mas pronto Não é uma coisa que Não vá recuperar Ainda por cima Era uma picareta Um breaking 3 só Portanto É uma picareta Que eu posso recuperar facilmente Hoje não vamos fazer encantamentos Porque eu pretendo subir mais o level Porque da outra vez Também foi encantamento Com nível 37 Foi encantamento Com nível 37 E aconteceu o mesmo Foi um breaking 3 E não quero Não quero estar a utilizar Este nível para isso Acho que É melhor eu estar Eu poupá-lo Deixa só apanhar aqui Umas tochas Umas flechas Vou levar mais Pronto Podem ver Vocês viram aqui Tenho aqui esta obsidian Deixa-me ter estas Coisas daqui Estes aqui E Ossos Para que colocar tanto osso Assim Vou deixar isto Que é para fazer algumas picaretas Ou uma vá Vou meter isto aqui E pronto O que vamos fazer hoje É Eu estou a pensar Deixem aí dormir primeiro Aproveitar Já está de noite E mais uma vez Esqueci-me do cronómetro Pessoal Pois é Desta vez não o posso pôr Porque não vou estar a fazer um corte Só para pôr o cronómetro Se eu precisar de fazer algum corte Eu faço E depois vejo Quanto é que vai O vídeo E começo Pronto Não interessa Então O que eu vou fazer hoje É uma farm automática De Não sei Ou disto Ou disto Deixem cá pensar O que é que eu preciso mais Provavelmente vou fazer disto Que isto pelo menos dá-me comida Ainda não tenho seeds De De melancia E ainda não posso fazer Melancia Portanto Vou fazer disto Melancia ao menos Por exemplo Melancia Dá de uma vez comida Sempre fica melhor Mas pronto Isto também Ajuda Dá para fazer um pão E não sei o que E o pão também é É muito bom Para subir a vida E tal Já agora Vamos ficar Começou esta maçãzinha Pronto E deixem cá ver Como é que eu vou começar isto Deixem cá buscar os materiais Eu queria vos dizer Umas coisas aqui também Queria vos Fazer uma pergunta Que vocês me respondessem Nos comentários Vocês estão a gostar Da série Segretos da Selva É que pelo que tenho notado O pessoal não está a gostar Não é que não esteja a gostar É que o feedback Não é o mesmo Eu já disse isto No último episódio De Devido a Minecraft O feedback não é o mesmo O pessoal curtiu muito O primeiro episódio Por causa da intro E não sei o que Estava fixe e tal A partir do segundo episódio O pessoal começou a Epá Não sei Pronto Não Não acharam tanta piada A série Talvez pelo meu comentário Talvez por eu Enrolar muito O tempo Estar sempre Ou a falar Ou Ou a ver o que é que eu faço Arranjar Alguma coisa divertida Para dizer Ou uma coisa assim Estúpida Vá E se calhar Por isso Fartam-se Bem O que é que eu vou Vou pegar aqui Os pistons Pistons Pronto Eu preciso de redstone Eu preciso de ferro Eu preciso de madeira E de pedra Ok Madeira Não tenho madeira Nenhuma Mas pronto Vou ter de cortar depois Faço isso off camera Então E é aí que eu ponho O cronómetro Pedra Pedra Vou pegar nesta pedra Eu não sei se é preciso Cobblestone Não é Stone mesmo Mas pronto Vamos testar assim Para ver Já não me lembro Como é que se faziam Os pistons Já tenho um tempinho Que não faço pistons Acho que era assim Assim Não é Assim Espera Não é aqui É isto aqui E depois é Madeira Pronto Espera aí É isso Pronto Vou só meter isto aqui Com isto Assim É isto aqui Isto aqui Assim Pronto Isto faz de pistons Perfeito Então Eu o que eu vou fazer Agora O que eu queria dizer Pronto Vou acabar de dizer O que estava a dizer E depois vou fazer Um cortezito Que é para fazer Os pistons E fazer Preparar os materiais E depois Vamos fazer Lá a nossa Farm De De trigo Pronto O que eu queria dizer É que É pá pessoal Se vocês não gostam Da série Ou Se vocês acham Que não tem Muita graça É pá Pronto Digam lá nos comentários Digam Deixem nos comentários Aqui E digam É pá Se querem que eu Continuo com a série E o que é que O que é que vocês acham Que eu deveria melhorar Ou o que é que Tornaria a série Mais divertida A série também Já não está assim Muito longe do fim Provavelmente São mais dois Ou três episódios E acabou E é pá E é pá Pronto Digam-me lá O que é que vocês acham Que eu Poderia melhorar Nessa série O que é que vocês gostariam Que eu fizesse Nessa série É pá Não sei Não sei O que dizer É pá É que eu vejo Que o pessoal Curte muito Os outros episódios Até estes Que eu até achava Que o pessoal Já não estava a curtir Muito esta série Devido a Minecraft Mas como é a série Principal O pessoal sempre curte E tal Foi a série Com que eu comecei O canal É pá Sempre Sempre curtem Mas Eu estou a ver Que vocês não Estão a gostar Muito daquela série Vocês podem dizer Que sim Que gostam Não sei o que Mas o feedback Não é o mesmo Vocês próprios Podem reparar nisso É pá Por acaso Deixam-me um bocadinho triste Mas é pá Pronto São coisas que Que acontecem Não é É pá Também não se pode ter Sempre tudo o que se quer E pronto Já fico contente Com aquilo que tenho E pronto Mais que eu ia dizer Pronto era isso Vocês deixem nos comentários O que vocês acham Sobre esta série Por favor Mais do que Falarem sobre esta série Deixem neste episódio Os comentários sobre esta série Eu quero saber mesmo Se vocês acham Que eu deveria continuar Se acham que É pá Pronto Mudar de série Fazer outra coisa O que é que acham Se querem que eu continue Com esta série O que é que eu poderia Melhorar nela É pá Não sei Deixem aí as vossas ideias Comentem Eu não tenho problemas Em receber Todo tipo de comentários Pá Comentem para aí O que vocês acharem E pronto É isso Então Vou fazer aqui o cortesito Então Que é para arranjar os materiais E já voltamos Pessoal Até já Bem pessoal Estamos aqui de volta Não é Então Já tenho aqui os materiais Há uma coisa Que eu Que eu me esqueci Na parte de Vamos fazer Uma farm automática É pá Fosca-se Uma farm automática De trigo E a parte Que eu me esqueci É uma coisa assim Sem importância Bah Depois de Os pistons Apanharem o trigo Como é que eu vou Repontar a ti Pois As farms automáticas De trigo Simplesmente É pá Pode até haver Alguma forma De Pronto Dá para tirar o trigo Mas não dá para Para replantar Automaticamente Portanto Não serve-me nada Então A farm que eu vou fazer Automática Porque eu quero fazer Uma farm automática Hoje não me interessa De que Vou fazer uma farm automática De Cana de açúcar Que eu até preciso Que é para fazer Uma coisa bonita Lá em baixo Vou fazer uma biblioteca E preciso de muitas estantes E também serve para açúcar Para fazer bolos E coisas assim Então Eu já tenho aqui os materiais Não é Já tive aqui a apanhar Muita madeira Estive aqui com Com as farinhas doce E E a colocar Não tenho aqui Já acabaram as saplings Espera aí Vou só colocar metade Não é Metade Ok Ixa tanto Pronto Eu só preciso mais 6 Porque eu vou precisar De 18 pistões Pronto Vamos desenho por 2 Pistões E Vamos só fazer assim Assim Aqui Assim E onde é que está o resto Tá aqui Ok É o contrário Sim Pronto Já temos os 18 pistões Para dar isto tudo Ok Então já temos os nossos Pistões Eu precisava de ter areia E de vidro Que eu queria fazer Alguma coisa assim Mais bonita Porque vai ser mesmo Aqui fora Não é Queria plantar As canas de açúcar Na areia Porque vocês já me disseram Que na areia Elas crescem mais rápido Eu não sei se isso é verdade Mas Se vocês dizem Não me custa nada tentar Mas como não tenho areia Vou deixar assim E quando tiver Eu mudo Então E queria vidro também Que era para fechar assim Por fora Não é Eu vou meter aqui Os pistões Aqui no areia Não sei o que E queria fechar assim Por fora Que era para ficar assim Uma coisa mais bonita Tipo estufa E acho que ficava Bonito Pronto Vamos só tirar estas tochas Não é Aqui E esta também E pronto E agora Vou só tirar esta também Isto está a ficar de noite Ou está a ficar de dia Eu não percebo isto Ah Meio dia Ok Então vamos começar aqui Eu vou meter isto em fast Que já tenho um tempinho Que não faço um fast E que é para não Não estar a amassar E assim Vou fazer em fast Vou construir aqui A cena rapidamente E depois Vou fazer o fio De De redstone E pronto Vamos lá ver como é que isto fica Até já então pessoal Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já vos vou explicar, eu não vou acabar hoje, está basicamente concluída, vocês podem ver que ela está a funcionar, se eu colocar aqui, por exemplo, uma coisinha destas. Uma redstone torch, uma tocha de redstone. Eles abrem todos e puxam todas as canas de açúcar e são levadas até esta aguinha aqui e ficam todas aqui, não é? Pronto. Está a funcionar muito bem. E pronto, o que eu vos vou fazer, como eu já não tenho muito tempo, vou só explicar aquilo que eu vou fazer. Próximo episódio, já vai estar quase tudo concluído. Vou só, no próximo episódio, concluir alguns últimos detalhes e tal. E passamos a investigar lá a nossa mina outra vez. Bem, isto vai funcionar assim, não é? Eu vou colocar vidro, vou fazer ganda estufa aqui, assim grande, que é para tapar isto tudo. Esse teto de terra, eu vou tirar esse teto e vou colocar vidro, o que eu quero é que fique vidro para não ficar feio, para ficar bonito. Talvez eu sustituo esta terra por vidro, não tenho bem a certeza, mas talvez não. Provavelmente não vou substituir por vidro. Vou deixar assim como está e vou fazer uma coisa assim toda bem tapada de vidro. E então, basicamente o que eu quero fazer com este buraco e com essa água é o seguinte. Eu já vos vou explicar. Vou aqui dentro para vos explicar. Ok. Vocês lembram-se em episódios anteriores eu ter dito que eu coloquei aqui torre de vigia para cima e ia colocar outro sinal aqui ao lado a dizer qualquer coisa para baixo. Então, o que eu vou fazer é, vou abrir isto aqui, não é? E vou fazer uma descida para uma coisa subterrânea, um quartinho subterrâneo onde tenha todos os botões onde vão chegar todas as farms que eu chegar a fazer. São aí que vão chegar todos os itens de todas essas farms. Então, o que eu quero fazer com aquele buraco é ligar até... Ligar a redstone até o... Coiso? Até aqui este... Como é que se chama? Este quartinho que eu vou fazer aqui em baixo, não é? Para pôr o botão, eu só carrego no botão e aquilo passa a funcionar. E traz-me as... As coisinhas todas pela água e vão chegar lá aquele quartinho que vai ser mais ou menos aqui em baixo, não é? Ou aqui no meio, talvez vai ser aqui no meio. Provavelmente vou fazer aqui no meio. Então, basicamente é isso que eu vou fazer. No próximo episódio irei fazer só a conclusão porque off-camera eu vou fazer este quartinho, vou abrir aquilo tudo para ver se fica tudo bem e no próximo episódio vai ser... Já vou ter tudo aberto, provavelmente vou ter aqui o botão, vou só mostrar o fio e... Vou só abrir para meter a água e depois vamos à mina ver se encontramos diamantes que são bem precisos neste momento. E então é isso pessoal, eu espero que tenham gostado deste episódio, se gostaram dêem like, dêem favoritos, se gostaram muito, claro. Se inscrevam, quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscrevam. Isso deixa-me muito feliz por ver que vocês estão motivados e que gostam de ver os meus vídeos, estão motivados por ver mais vídeos meus e pronto. Deixem nos comentários o que é que estão a achar desta série, o que é que acharam ali da farm, se acham que fica fixe assim. Outra coisa que eu vos queria dizer outra vez, vou repetir. Deixem nos comentários aquilo que vocês estão a achar da série de Segredos da Selva, se acham que eu devia modificar alguma coisa, se acham que eu devia continuar, epá, o que é que acham que eu devia fazer, não sei. Digam lá o que é que vocês acham, a sério, digam-me que eu preciso saber porque eu não tenho o mesmo feed nessa série do que nas outras, em Craft Luz Itana ou nesta ou até nos próprios vlogs. Mas os vlogs é um caso a parte, os vlogs toda a gente gosta de ver. Mas pronto. É isso. Sigam-me no Twitter quem não me segue ainda, se quiserem seguir. Eu de vez em quando coloco lá quando é que vamos fazer Tiny Chat ou assim só para cumprimentar ou meto lá o link dos vídeos de vez em quando. Não sempre, não estou sempre lá. Mas pronto, sempre coloco algumas coisas, mais do que tudo, quando estamos a fazer uma live ou um Tiny Chat ou uma coisa assim, eu coloco lá. Mais. Adicionem-me no Skype, eu não tenho tido tempo para ir ao Skype porque pronto, ainda tenho umas coisas pessoais a tratar, não tenho tido muito tempo. E então, pronto, peço desculpa, mas eu, assim que tiver tempo, eu passo por lá e falo com todos vocês. E pronto, pessoal. É isso. Mais uma vez espero que tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.